Olá! E no próximo domingo, um eclipse lunar será visível para todos os habitantes do planeta Terra. Isso mesmo, um eclipse lunar é denominado Lua de Sangue, que é um fenômeno que ocorre poucas vezes. A Lua passará pela sombra da Terra a partir de 11 horas da noite e 28 minutos no horário de Brasília. Entretanto, ela ficará totalmente coberta e ficará vermelha entre os horários de meia-noite e meia e 1h54 da manhã. Além disso, para aquelas pessoas que queiram ver esse eclipse lunar, esse espetáculo, e caso o tempo esteja nublado e não poderão ver das janelas de suas casas, de suas varandas, etc., poderão acompanhar este fenômeno através da internet, no site oficial da NASA. Pessoas que moram na Europa, no sul da Ásia, na América do Sul, na América Central e do Norte, poderão acompanhar o fenômeno pelos céus caso o tempo não esteja nublado. Além disso, na Oceania, é um dos continentes pelos quais os habitantes não poderão ver este eclipse. Gabriel Barbosa para o Giro 90. Música 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 Música